Querido e amado Deus, oramos essa manhã pela cura espiritual de todos que são inscritos no canal. Todos que ouvem a palavra do dia, todos que me acompanham, eu declaro agora cura sobre a tua vida, da planta dos pés à cabeça. Eu digo em nome de Jesus que você não vai perder no controle da sua vida emocional, que você não vai perder o controle das tuas emoções. Jesus, nesse dia, Ele age no teu espiritual e eu te abençoo em nome de Deus, Pai, em nome de Deus, Filho, em nome de Deus, Espírito Santo, e eu declaro sobre a tua vida nesta hora o salmo de número 110 que disse assim, Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que oponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente. No dia em que você manifestar o seu poder com os santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor é à sua direita. No dia em que se irar, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Levante a sua mão e receba a paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto